Música Me esliga, você tá demitida! O que? Eu fui demitida! Tiramos aquela porca fedida! O que? Porca fedida! Oh, olha! Olha o megrão! Vamos fazer bem com o mundo! Aia! Aia! Oaaaaa! Eu tô no cachorro, só rando! É isso que é isso É isso que é isso Oh, que é isso Ei, não tomou com ele Ei, ai, não tá bom com ele Eu to quem vem, eu to dando estrela pra quê Quer saber, você é um Você é um cretino Hmm, 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 hmm Ah, 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 ah PIG, PIG, olha aqui PIG Oh PIG, eu to grado O que? Piggy, o que você tá fazendo? Porco é o rabo! Nossa, dá pra parar de ser ignorante! Porco é o rabo! Cala a boca, Piggy, não é que eu conheço mais! Ah, não, é sensível! Eu vou exposer de vez! Então vem! Piggy, você poderia se acalmar, por favor! AOOOOOOOH! AOOOOOOOH! Potência! Eu acho que eu sou uma porca paixona! Ah, eu não posso porque eu sou casado! Mas quer saber? AOOOOOOOH! AOOOOOOOH! AOOOOOOOH!